Música Queridos filhos e filhas devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Nós continuamos agora com o terceiro dia da novena E eu pergunto Qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção Só mude de intenção quando puder dizer Obrigado Senhor pela graça recebida Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 60 60 dígito 1 Nesta intenção Vamos juntos para o terceiro dia De nossa novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossa Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santas Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor a mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha Falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos e filhas Você sabe que Deus vai se manifestando Por isso Que tal você partilhar conosco o seu testemunho Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Eu quero aqui Nesta novena Soltar a sua graça Escute esta no terceiro dia Meu nome é Luzia Ferreira Eu moro em Divinópolis Há 25 anos atrás Eu iniciei um tratamento Depois de um ano A médica me encaminhou Para Belo Horizonte Realmente Eu Estava muito debilitada Um dia eu visitando Fui No santuário Encontrei por uma providência divina Um folheto Que falava sobre a Santa Chagas E eu pedia A Jesus Da mesma forma que Derramou aquele sangue Naquela cruz Que uma gota daquele sangue Fosse derramado Sobre o meu organismo Sobre as minhas veias E durante esse tratamento Da leucemia Me deu uma infecção Nos dentes Que o médico Chorando Chegou perto de mim Eu prontinha Para fazer a cirurgia Para tirar todos os dentes Ele falou para mim Desiste Você vai sair morta daí Aí ele falou assim Eu vou te operar Pela tua fé E me deu Quarenta dias Para me abrir a minha boca Com quinze dias Eu estava conversando Igual eu estou conversando aqui Mas eu estou aqui Para agradecer O sangue precioso de Jesus A Santa Chagas E Nossa Senhora Que é a minha mãe Que ela me dá colo Ela não me deixa cair Graça alcançada É graça testemunhada Ah meus irmãos A obra evangelizar A obra evangelizar Tem por objetivo Falar da pessoa De Jesus Cristo A todos Por isso Veja Sobre a obra evangelizar Um instrumento de evangelização Na palma da mão Baixe o aplicativo No seu celular É o aplicativo Da obra evangelizar Com você Onde você estiver É A obra evangelizar Ela foi uma das pioneiras A lançar Quando eu não estou aqui Na rádio Não estou na TV Eu acompanho Meu filho Você pensa que não Você também pode fazer Doações Pedidos de oração E falar com a nossa equipe Baixe o aplicativo É gratuito Porque evangelizar É preciso E vamos agora A bênção Da casa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Haja em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor O Senhor O Senhor Os abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Terminamos o terceiro dia Da novena Mas a novena Não terminou Por isso Amanhã eu espero você Essa novena Que nunca termina Porque as necessidades São muitas Espero você E aqueles que você convidar Amanhã Na novena perpétua Das Santas Chagas As Santas Chagas As Santas Chagas Tchau.